Eu tenho gestos usados, sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde e meu rosto encontra a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Não tenho passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Aí eu encontro a fórmula do amor Eu tenho a pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um cupom pra boa e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo um charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Não tenho passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro a fórmula do amor